O Superior Tribunal de Justiça determinou que herdeiros de um causador de um acidente de trânsito serão responsáveis pela manutenção do pagamento de pensão por morte. O caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça aconteceu em 1997 no Rio Grande do Sul, quando um acidente de trânsito causou a morte de uma mãe de família. O laudo da perícia apontou que a mulher estava sendo transportada em um trator quando o veículo foi atingido por um motorista que dirigia embriagado. A mulher morreu na hora com apenas 29 anos de idade. A família entrou na Justiça pedindo indenização. Na época, ficou determinado o pagamento ao marido de indenização no valor de 50 mil reais por danos morais e pensão mensal no valor de 70% do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 73 anos de idade. Mas o pagamento foi interrompido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que a responsabilidade do pagador é suspensa com a sua morte. A família entrou com recurso no STJ, que foi analisado pelo ministro Marco Aurélio Belize. Para ele, como se trata de obrigações por atos ilícitos em que o autor da herança foi considerado culpado, a obrigação não se extingue com a morte e deve ser repassada aos herdeiros. Com isso, a sentença foi restabelecida pelos ministros da terceira turma.